Luciano Henrique, ansiedade por parte do grupo e acredito que tem ansiedade por sua parte também porque você vai ser titular, o médico confirmou aqui que a Natal não vai jogar, a Santa Ventada, então fica aí essa ansiedade por sua parte para se agradecer também para a titularidade. Tem dúvida, acho que não só o grupo aqui, acho que todo mundo aí está ansioso, torcedor, tem imprensa, todo mundo ansioso para que começasse logo a CLC, mas graças a Deus hoje a gente teve uma ótima notícia que bateu o martelo e vai começar mesmo no domingo, agora é trabalhar esse restante de semana aí, concentrar legal para a gente fazer uma boa estreia no domingo. O torcedor pode esperar uma empolgação maior pelo tempo que o time passou a parar, o torcedor vai com a vontade de ver o time, e o time vai com a mesma vontade que essa recícola seja verdadeira? Sim, a gente veio fazendo alguns amistosos aí, mas não é mesmo uma coisa de uma competição oficial, fazendo três pontos, e o torcedor pode esperar bastante vontade do nosso grupo, desde quando acabou perdendo o cano, com o bicampeonato, a gente já vinha já querendo começar logo a CLC para mostrar nosso valor também no Campeonato Brasileiro, mas é convocar o torcedor para que venha, que compre os ingressos para que venha, comparecer no domingo aqui, nos ajudar, nos apoiar, porque sem dúvida a gente vai começar essa competição aí com a vitória, não vai ser fácil, não vai ser um jogo difícil, tenho certeza, mas a gente vai fazer tudo para começar a competir aí. Luciano, eu queria que você definisse como o seu esforçamento do ministro da CLC, e qual a sensação que você teve lá na hora, como é que foi? Não, foi agora mesmo o vestiário, todo lugar quando a gente está no supermercado, no imposto de gasolina, em todo lugar, o torcedor vem perguntar quando vai começar, se vai começar mesmo, e a gente não tinha essa certeza, daí agora que começou o treino, o Zé chamou a gente, falou que o presidente tinha dado a notícia que realmente a CBF confirmou, e que a gente já ia estrear contra o Guarani de Sobral no domingo às 16 horas, notícia melhor não poderia ter nessa quinta-feira, mas agora a gente já treina pensando e vivendo o Guarani de Sobral. O Santa Cruz tem uma sequência dos quatro primeiros jogos em Pernambuco, aqui depois o Salveiro e mais duas em casa. Qual a importância dessa barragada, desses quatro primeiros jogos em Santa Cruz, dentro do objetivo geral? É, dentro de casa, nessa ideia, a gente já tem que pensar em três pontos, não tem como o Campeonato Brasileiro desperdiçar um jogo em casa, daí já temos um jogo difícil no fora de casa também, contra o Salgueiro, a gente teve a oportunidade de enfrentar eles esse ano no Pernambucano, não fomos felizes, mas o Campeonato Brasileiro é outra conversa, mas é importante a gente acumular essa gordura, para que mais pra frente, eventualmente, a gente, quando a gente, quando a gente fez um jogo, a gente não tenha, não falta, não faça falta. Geralmente.